Já pensou em fazer um curso de yoga? A PUC Goiás está com inscrições abertas para o curso de extensão em capacitação em yoga. Acompanhe. A PUC Goiás está com as inscrições abertas para o curso de extensão, capacitação em yoga. São 18 vagas. Para saber um pouco mais sobre o curso, eu converso agora com a professora Neide Cândido, que é responsável pelo curso. Professora Neide, esse curso é destinado a quais pessoas? Pessoas que querem incluir a prática do yoga, ou no seu dia a dia, na sua vida mesmo, ou então no seu trabalho. Então nós pensamos em professores de educação física, profissionais da saúde e o pessoal de artes também. Até quando essas inscrições podem ser feitas e como elas devem ser realizadas? Esse processo de inscrição, informações, tudo se consegue pelo site da PUC, extensão. Até dia 19 de setembro. Nosso curso começa dia 22. E é importante fazer um curso como esse, né professora? Vamos explicar para o pessoal de casa, quem tem interesse. Isso. O curso de capacitação em yoga foi pensado para trazer para quem se interessa, para o crescimento pessoal dele, ou então, como eu já disse, para aplicar no seu dia a dia. Vai trazer uma segurança maior na prática corporal dos asanas, dos pranayamas, dos elementos que fazem parte do yoga. E também, outro objetivo importante é de trazer um aprofundamento que o yoga tem para a compreensão das pessoas. Ele não é apenas, o yoga não é apenas uma prática física. Ele abrange todos os nossos aspectos do ser humano e principalmente o aspecto espiritual, esse desenvolvimento enquanto seres espirituais que nós somos também. Então, eu convido a vocês que se interessam por esse autocrescimento, esse autoconhecimento, que venham fazer conosco essa capacitação em yoga. Então, eu vou fazer conosco essa capacitação.